Na tarde do dia 7 de janeiro, a Câmara de Vereadores de Santa Maria realizou reunião com o Secretário Municipal de Saúde para obter mais esclarecimentos sobre as causas do surto de infecção intestinal que supostamente vitimou duas crianças em dezembro do ano passado. O encontro foi motivado pelos pais e familiares das vítimas, que solicitaram apoio dos parlamentares em busca de respostas do Poder Executivo sobre o que gerou o falecimento das crianças. Já no dia 8, os EDIS intermediaram uma segunda reunião entre o Secretário de Saúde e os familiares das vítimas para tratar do tema. O nosso objetivo é saber de onde a gente sabe, de onde foi o foco, porque as pessoas que tiveram contato foram lá do SESI. Então, o único questionamento é esse. O que lá foi feito e o que não foi feito. É só isso. Na medida que a gente sabe do poder até onde eles podem ir, está sendo feito. O único questionamento da gente era, às vezes, omitirem alguma coisa, não terem entrado em contato com nós, seria isso. Mas, diante do que foi falado, a gente, como é que eu vou dizer, não ficou satisfeito porque não teve as respostas. Mas, de uma certa forma, ficou um pouco tranquilo porque eles também estão agindo, estão fazendo. O Secretário Municipal de Saúde afirma que, logo após o conhecimento dos dois casos de óbito, a Vigilância Sanitária iniciou uma vistoria para prevenir que mais casos acontecessem. O papel da Vigilância Sanitária é trabalhar o fato ocorrido. Nós fomos acionados de pronto emprego, começamos um trabalho. Esse trabalho ainda não terminou. O nosso papel é de tranquilizar a população, que o surto estava controlado, que o surto acabou. E agora seguem ainda aguardando o resultado das análises que foram enviadas ao LACEM para tentar descobrir qual a bactéria que causou, que vitimou essas duas crianças que foram a óbito e a senhora que foi ao CTI, ficou no CTI e depois saiu bem. Então, ainda resta esse papel ainda para a gente fechar esse caso todo. Faltam os laudos do LACEM, que algumas amostras podem ir até para a Fiocruz do Rio de Janeiro. O laboratório da URGS também. Quando a gente tiver esses laudos em mãos, aí a gente fecha o caso. O chefe da saúde municipal salienta que nove amostras estão sob análise e que não existe um prazo para que o laboratório LACEM informe a prefeitura os resultados dos exames. A gente tem entrado em contato diariamente com o hospital do LACEM e o crescimento da bactéria é um processo para se obter essa bactéria depois que a gente obtém a colônia, a bactéria, eles vão investigar qual a subespécie, a cepa dessa bactéria. Então, esse processo todo demora, eles não querem dar prazo, porque isso depende do crescimento da bactéria, pode atrasar um, dois dias e a gente cria uma ansiedade quando você marca uma data. Uma das preocupações dos pais das crianças que faleceram era com relação às condições sanitárias da escola do SESI, instituição onde as duas vítimas estudavam. Arrisson foi taxativa ao afirmar que a instituição está apta a retornar às atividades. A escola pode abrir normalmente. Foi feita análise da água, até da água do banheiro, da água das torneiras do banheiro, da bombona de água, foi feita a análise dos brinquedos, foi feita toda a análise do ambiente pesquisando onde poderia proliferar essa bactéria. Nada foi encontrado, os resultados já estão em poder público, já está divulgado no site da prefeitura, normais. Então, a escola não tem nenhum impedimento, nenhum risco de funcionamento. Podem funcionar, podem comparecer à escola sem problema algum. O presidente do parlamento municipal destaca o trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Saúde e a importância da sociedade santamariense ter transparência sobre o agente que motivou essa doença severa. Nós convocamos a secretária de saúde no município para vir até a Câmara, que foi um pedido de todos os vereadores, dos 21 vereadores. Então, nós estamos fazendo a nossa parte. Os pais estiveram aqui de manhã na comissão representativa, que eles fizeram um relato do que tinha acontecido e nós precisávamos ouvir o secretário. Então, a gente ouviu esse trabalho que ele fez, foi um trabalho importante. O papel da Câmara é de vereadores, é trabalhar junto com a comunidade, receber os moradores e tentar redimir esse trabalho aqui na nossa Casa Legislativa. Legenda Adriana Zanotto